Entrevista com o treinador Arjão Fux, após o duelo diante da Ponte Preta em Campinas, a primeira pergunta do Reginaldo Decares da Rádio CMN. Arjão, gostaria que você fizesse um resumo da campanha do Botafogo após sua chegada. Olha, nós pegamos o Botafogo em uma situação bem difícil, onde ninguém acreditava nos jogadores, no grupo que tinha sido formado. E esse era um desafio meu, de recuperar esses jogadores, de trabalhar com os jogadores que a gente tem, e a gente fez isso. Fomos ao trabalho, os jogadores compraram a ideia, começaram a trabalhar mais, começaram a se entregar mais, e eu tenho um orgulho muito grande de ser o comandante desse grupo de jogadores, porque os jogadores são altamente competitivos, altamente profissionais, altamente comprometidos com o clube e com a instituição. Esse clube é um clube centenário, e os jogadores entenderam isso. Então, a gente conseguiu dar a volta na situação, nós tínhamos aí a pior defesa do campeonato, hoje nós já temos uma das melhores defesas do campeonato, se não é, já é a melhor. Conseguimos reverter uma situação, tínhamos um ponto só na tabela, conseguimos fazer mais 11, conseguimos vitórias, conseguimos jogos importantes, empatamos com os três grandes, então o grande culpado de tudo isso são os jogadores, os jogadores entenderam que precisava ser um time mais competitivo, um time com uma dedicação maior, com uma estratégia melhor, com um padrão de jogo. Então, estou muito satisfeito com o grupo todo, até porque a gente sempre fala isso, futebol não é tênis, tênis você pega a raquete, vai lá e resolve sozinho, futebol é um esporte coletivo, nós precisamos de todos, e aqui ninguém tem cadeira cativa, independente de ser famoso, não ser famoso, ser jovem, mais experiente, mais rodado, precisa jogar futebol, precisa jogar bola. E aí a gente conseguiu fazer uma competição entre eles, dentro da equipe, e automaticamente isso levantou e elevou muito mais a qualidade da equipe toda. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, por que a opção pelo Caio hoje? Olha, a gente, eu preciso ver o Caio jogar. O Igor já teve a oportunidade para jogar, jogou, a gente gostou, agora você precisa preparar, e o jogador você vai ver no jogo, não adianta você ver no treino, treino é uma coisa, o jogo é totalmente diferente, é mais um jogo desse com a ponte preta, um adversário de qualidade, nós vemos aí 107 jogadores titulares, então foi uma confiança nossa, de botar o Caio, saber que o Caio estava 5, 6 meses sem jogar uma partida, saber que quando a gente chegou aqui o Caio estava bem pesado, estava acima do peso, agora o Caio está fininho, está voando, fez uma belíssima partida, pegou pênalti, pegou bola importante, e para o goleiro sempre é mais difícil ficar tanto tempo sem jogar, e vir jogar um jogo desse tipo aqui contra a ponte, um jogo que a ponte preta dentro de casa é muito forte, e isso valoriza ainda mais a nossa exibição aqui perante a ponte preta, e o mais importante é nós mostrarmos a força do grupo, então hoje nós temos dois grandes goleiros, quero ver também, em algum momento quero ver o Henrique, quero ver o João, então é importante você dar oportunidade ao jogador, aqui não existe cadeira cativa para ninguém, quem se escala é o jogador, então a gente dá oportunidade ao jogador, o jogador entra lá dentro de campo e mostra o seu trabalho, então nós queríamos muito ver o Caio, e tudo que nós pensávamos do Caio, as credenciais que ele tinha, ele confirmou hoje, então ele fez uma belíssima partida, foi muito bem no jogo, e isso nos dá uma confiança e nos dá uma tranquilidade maior, nós temos dois grandes goleiros brigando pela posição, mais o Henrique e mais o João, então o Botafogo está muito bem servido de goleiro. Pergunta agora do Marcos Andres, K8 Rádio TV, Argel, missão mais do que cumprida no Paulistão, e hoje mesmo com 7 desfalços, o time conseguiu segurar o time principal da Ponte Preta, parabéns. Série C, quantas peças ainda podem chegar para conseguir o objetivo? Bom, hoje nós demos uma amostra da força do grupo, isso é importantíssimo, as pessoas se apegaram muito, por nós não jogar com 107 jogadores, e a Ponte jogar com todo o time titular, mas a gente mostrou a força do grupo, mostrou a qualidade de cada jogador, mostrou o nosso coletivo, fomos uma equipe organizada, no primeiro tempo sofremos um pouco, que é normal, no segundo tempo pressionamos a Ponte Preta, tivemos as chances para fazer o gol, poderíamos nós ter saído no segundo tempo com 1x0, tivemos um lance claro com o Renatinho, duas vezes, uma grande defesa do goleiro, depois com o Dentinho, no último minuto do jogo, tivemos bem, a equipe trabalhou muito bem, principalmente no segundo tempo, com os problemas que a gente teve, o João Pedro sentiu uma lesão, não sentiu cansaço, ritmo de jogo, o Luan também, cansaço, ritmo de jogo, tivemos que improvisar o Martinelli, de segundo volante, junto com o Caetano, o Caetano entrou muito bem no jogo, uma grata surpresa o Caetano, a gente vinha acompanhando dele, e eu queria ver ele no jogo, já tinha visto ele jogando algumas partidas, e hoje ele confirmou também, entrou muito bem, o Dentinho também entrou bem na partida, Rafael Marques também, entrou bem, nos ajudou, batendo pênalti, aquele negócio todo, passando a experiência que ele tem, então, do modo geral, a gente mostrou a força do grupo, se falava tanto desses jogadores aí, que esses jogadores aí não tinham qualidade, não tinha isso, eu acho que faltava um pouco de trabalho, um pouco de organização, um pouco de estratégia, um pouco de padrão de jogo, melhorar nossa capacidade física, hoje o nosso time no segundo tempo, engoliu a Ponte Preta, no segundo tempo fisicamente a gente sobra, e aí você vê essa garotada jogando aí, os garotos aí, Marlos jogando, Matheus hoje fez uma grande partida ao lado do Fabão, novamente o Fabão foi bem, então, do modo geral, a equipe correu, lutou, apareceu, o Neto incansável na frente, brigando, Luqueta também, queria muito ter colocado um pouco o Wesley no jogo, eu queria ter uma vontade muito grande de ver o Wesley jogando, mas o mais importante foi para mim conhecer os garotos, e um dia eu também fui garoto, tinha 17 anos e a gente botou para jogar, então a gente vai dar oportunidade, e quem se escala é o jogador, aqui o jogador vai ter a competição entre eles, nós temos um grupo aí bem homogêneo, nós contratamos três jogadores, temos mais um engatilhado, devemos trazer mais um, estamos tentando a renovação com o Vitor Ramos, não está fácil, o Vitor Ramos tem muitos clubes que estão atrás dele, pelo campeonato que ele fez, então a gente vai trazer aí mais umas, acredito eu, mais umas três ou quatro peças, que a gente vai buscar para acrescentar uma qualidade a mais, a Série C é um campeonato difícil, nós estamos num grupo da morte, essa é a grande verdade, são cinco paulistas, mais o Figueirense, mais o Criciúma, mais o São José, que é duro, mais o Ipiranga de Erechim, que é difícil jogar no Colosso da Lagoa, mais o Paraná Clube, então nós estamos no grupo da morte, essa é a grande verdade, desses dez classifica quatro, então nós temos é que melhorar a capacidade, nós temos uma estrutura muito boa de trabalho, hoje o clube nos dá uma estrutura de trabalho, de condição fantástica, é um clube altamente organizado, o salário em dia, isso nos dá o direito de cobrar o atleta, e o atleta precisa ser comprometido, e é essa atitude que a gente quer, mesmo a gente vindo jogar contra a Ponte Preta, sem sete jogadores titulares, a equipe demonstrou um brilho, demonstrou uma organização, um equilíbrio, uma estratégia de jogo, no primeiro tempo seguramos um pouco, no segundo tempo já marcamos lá em cima, pressionamos o adversário, e colocamos o adversário em situações muito difíceis, no primeiro tempo da Ponte, a Ponte foi melhor, no segundo tempo só deu o Botafogo, e tivemos muito perto de fazer o gol no segundo tempo, mas eu saio satisfeito, não pelo resultado do jogo, que a gente gostaria de ter passado, as pessoas podem pensar, veio sem os jogadores, uns machucados, outros lesionados, outros por opção, aquela coisa toda, não, a gente não gosta de perder nem para o ímpar, nós viemos aqui, competimos com o adversário, e poderíamos sim ter saído daqui, com o resultado positivo, no tempo normal, e também na penalidade, trabalhamos os pênaltis, treinamos os pênaltis, pênalti é treinamento, a gente treinou ontem, mas o que me surpreendeu foi a frieza, principalmente dos garotos, para bater os pênaltis, pareciam os veteranos batendo pênaltis. Pergunta agora do professor Luiz Augusto, da Rádio do CBN, Argel, a escolha do Caio para ser titular hoje, ainda situação óbvia, de dar uma chance a ele jogar, teria algo a ver também com a capacidade maior dele, em relação ao Igor, para pegar pênaltis? Qual a avaliação que você faz, as observações dos jogadores hoje, e quantas contratações o time precisa para a CBC? Não, nós vamos contratar, nós não temos um número, nós vamos contratar, nós contratamos três, devemos contratar mais umas quatro, cinco peças, então é mais ou menos isso que a gente vai fazer, já está em andamento, a gente já está se mexendo, a gente está tratando isso em internamento com a diretoria, a diretoria está correndo atrás, nós vamos fortalecer ainda mais essa equipe, nós já temos um grupo, que já nos dá uma garantia, nos dá uma confiança muito grande, colocar o Caio, eu queria colocar o Caio para ver o Caio, o goleiro só vai ver se você colocar para jogar, então o Igor jogou, foi importante, nos ajudou muito, mas eu queria ver o Caio, e hoje eu posso dizer que nós temos dois grandes goleiros, quem vai jogar? Não sei, quem estiver melhor, nos treinamentos, no dia a dia, quem aproveitar a oportunidade vai jogar, então é uma decisão muito boa para mim, você ter dois grandes goleiros, do mesmo nível, para mim foi uma grata surpresa, não, mas uma afirmação do Caio, porque a gente via ele no treinamento, trabalhando, treinando, e jogar aqui contra a Ponte Preta, da maneira que é o jogo, que foi hoje, difícil, então ele foi muito bem na partida, e a gente tem aí dois grandes goleiros, ainda quero ver o Henrique, numa oportunidade que der, quero ver o João, então é mais ou menos isso, nós estamos trabalhando, estamos correndo atrás, temos aí 20 dias, para até começar a nossa competição, temos um tempo para trabalhar, vai ser importantíssimo, nós vamos fazer uma Inter pré-temporada, para melhorar a capacidade física, ainda mais desses atletas, deixar um grupo homogêneo, na parte física, na parte tática, na parte técnica, mas o nosso estilo de jogo é esse, uma equipe competitiva, uma equipe que se defende bem, uma equipe rápida no contra-ataque, uma equipe que agride o adversário, que pressiona o adversário, então nós já temos um padrão de jogo, nós já temos um espelho, e a equipe é o que a gente treina no dia a dia, é uma equipe que joga com uma determinação muito grande, joga com sangue nos olhos, essa é a grande verdade, joga com alma, por quê? Porque a gente cobra isso dos jogadores, e eles entenderam que para se jogar em um grande clube como o Botafogo, tem que competir, futebol hoje é muito igual, um time, às vezes, um time da Série C, ele bate de frente com o time da Série A, e a gente bateu com o Santos, bateu com o Palmeiras, e não há muita diferença, por quê? Porque a gente também tem orçamento, a gente também tem estrutura, a gente tem camisa, tem tradição, e tem trabalho, e temos experiência nesse meio, então a gente vai fazendo as coisas aí com calma, mas a diretriz é essa, fazer um time competitivo, e para lutar, porque vai ser difícil a Série C, a gente volta a dizer, a Série C é o grupo da morte, essa é a grande verdade, então nós vamos ter que trabalhar muito, se preparar muito nesses dias aí que temos, para que a gente possa começar o campeonato já num nível muito bom. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do EG do Google. Argel, você já havia venciado uma disputa de pênaltis tão longa como essa? Nos treinamentos, o aproveitamento do Botafogo chega a bater 86% de acerto, como foi hoje, ou o Botafogo apresentou um rendimento acima do normal nessas cobranças? Não, nós treinamos, onde nós ficamos lá, eu sei que a imprensa não acompanha o treino, porque não pode, mas se a imprensa estivesse cobrindo o treino lá, estivesse normal, sem pandemia, consequentemente, todos os jogadores que bateram aí, foram os jogadores que treinaram, inclusive o goleiro, nós fizemos o Igor bater e o Caio, tanto que o Caio bateu e fez, então o treinamento é fundamental, e a Ponte Preta também, eu não tinha jogado um jogo onde, chegou aí 15 a 14, foi isso? 14 a 13, então nunca tinha chegado a uma decisão de pênalti, onde se passava quase, ia para a terceira, abriu a terceira rodada dos pênaltis, então isso é treinamento, ah, não, pênalti é o momento, não, não é só o momento, é treinamento, é você perder tempo, é você cobrar, é você pedir, é você ensinar o jogador a bater, então cada um, claro, cada um tem um jeito de bater, a gente respeita isso, mas a gente dá, os toques a gente sabe, a gente dá a nossa opinião, e o que me chamou muita atenção foi os garotos, é impressionante os garotos batendo, a frieza que eles têm, apareciam os veteranos batendo, então, isso nos dá um orgulho muito grande, de eles assimilar muito rapidamente, a maneira que nós pensamos sobre futebol. professora, a última pergunta agora, do Wilson Rocha, do Davi Esportes, Angelo, boa noite, foi um grande jogo, uma sequência de pernas históricas, mas uma campanha fraca do time no campeonato, o jogo de hoje, muda a sua opinião em algum sentido, para a formação da equipe para a CNC, ou tudo já está definido na sua cabeça? Olha, veja bem, eu acho que cada um tem a sua opinião, e eu acho que o futebol é isso, nós precisamos, é questão de interpretação, cada um vê o futebol de uma forma, quando a gente veio para cá, a gente sabia que o desafio era grande, da equipe da maneira que estava, eu acho que os jogadores conseguiram dar uma resposta muito grande, os jogadores foram os grandes culpados, dessa retomada dentro do campeonato, e o campeonato paulista é muito difícil, você estrear um time como o Botafogo, com a cobrança que tem, com a pressão que tem, e você ter dois jogos fora de casa, um Santos, outro Ituano, duríssimo, e aí a gente conseguiu de seis pontos ganhar quatro, então ali, eu acho que ali nós conseguimos uma retomada dentro do campeonato, os jogadores mostraram a sua capacidade tática, a sua capacidade técnica, foi um time copeiro, foi um time competitivo, essa é a nossa cara, nosso espelho, por onde a gente passa, o time joga dessa forma, e aí a gente consegue buscar, os nossos objetivos, é claro que a gente não está satisfeito, com o desempenho dentro do campeonato paulista, o Botafogo não é um time para estar brigando pelo rebaixamento, mas a gente tem que ter humildade, que nós chegamos aqui no momento crítico, e não contratamos ninguém, não pedimos ninguém, não batemos na porta do presidente, não, a minha obrigação era recuperar esses jogadores, esse era o meu desafio, de montar uma estratégia, dar um padrão de jogo, dar um esquema de jogo, e hoje nós temos, nós temos opções, por exemplo, no segundo tempo, a gente colocou o Martinelli de segundo volante, por quê? Porque nós não tínhamos mais um volante, nós tínhamos um volante machucado, outro suspenso, nós colocamos o Caetano, entrou muito bem, e depois nós não tínhamos um volante, nós colocamos o Martinelli de volante, o Martinelli foi muito bem, principalmente com o segundo volante, para o lado esquerdo, então a gente gosta desse tipo de jogadores versátil, que jogam em várias posições, então a gente está satisfeito, não era o que a gente esperava, com o torcedor, é claro que nós gostaríamos de ter classificado, não classificamos, claro que nós gostaríamos de ter passado essa fase aí, eu acho que até merecíamos, principalmente pelo segundo tempo que a gente fez, nos pênaltos também, da mesma forma, pelos jogadores que nós temos, agora eu saí satisfeito pela prova do grupo, mostramos a nossa força do grupo, isso é importante, nós mostramos os garotos, do Botafogo, colocamos os garotos para jogar, então isso é importante, agora nós temos que pensar daqui para frente, fazer o planejamento, a gente está trabalhando internamente muito, consequentemente vai chegar as contratações, aí vocês vão ver, dentro de um critério que a gente fez, que a gente analisou, Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista, Carioca, vai ter jogadores do Campeonato Carioca, vai ter jogadores do Campeonato Gaúcho, vai ter jogadores do Campeonato Catarinense, a gente não vai trazer jogador só de um lugar, não, não é assim que se faz, é futebol, e a gente vive futebol 24 horas por dia, e está ligado em todos os campeonatos, então a gente vai aparecer os jogadores, jogadores com critério, dentro do orçamento que o clube pode pagar, nós não vamos trazer jogador aqui ganhando 50 mil, 60 mil, porque nós não temos condição, para fazer isso, nesse momento, então nós temos um orçamento, nós vamos respeitar esse orçamento, nós temos uma estrutura que é muito forte, a condição que o presidente nos dá, é uma condição muito favorável, é uma condição mesmo de Série A, posso falar isso, porque eu já passei em vários cursos da Série A, a estrutura é muito boa, então precisa o quê? Precisa trabalho, organização, e tudo isso a gente está fazendo no dia a dia, nós temos pessoas competentes, vencedoras, diretores, supervisores, pessoas que são do ramo, e a gente já está aí, 13 anos como treinador, e conhece a divisão, a gente conhece a Série C, Série B, Série A, eu sempre digo isso, para mim não é, não é, é problema nenhum eu trabalhar na Série C, eu trabalhar na Série A, eu vou pelo projeto, eu tenho um contrato aqui até o final do ano, espero cumprir esse meu contrato, até o final do ano existe uma multa, a multa é para o clube, a multa é para mim, apareceu algumas coisas, mas nada que me interessasse, me ligaram alguns clubes da Série B, mas eu acredito no projeto, eu quero ficar aqui, eu gosto de Ribeirão Preto, a gente está conversando aí, quem sabe, antecipar uma renovação até o final do Campeonato Paulista do ano que vem, a gente está conversando aí, meu empresário está conversando, mas eu estou feliz, estou feliz, consegui uma coisa fantástica, salvar o Botafogo uma vez, junto com todo mundo, não fiz nada sozinho, e agora novamente, com a ajuda de todos, principalmente os jogadores, da diretoria, do torcedor, da própria imprensa também, que comprou a nossa ideia, que confia no nosso trabalho, a gente conseguiu salvar o Botafogo de novo, mas isso é pouco, nós queremos mais, a nossa ambição é maior, então nós queremos é buscar uma classificação, buscar um acesso, o Botafogo está estruturado, então o Botafogo tem a obrigação e o dever de jogar uma Série B, e jogar uma primeira divisão do Campeonato Paulista, isso no mínimo, pela estrutura que dá, pela condição que dá, e a gente vai correr atrás disso, usar todo o nosso conhecimento, todo o conteúdo que a gente tem no meio do futebol, para que a gente possa buscar, agora não vai ser fácil, vai ser difícil, nós vamos ter que sangrar bastante aí na Série C.